Bota a mãozinha pro alto, todo mundo aí, minha família Mãozinha pro alto, energia, energia Vem, Bruno, vem, eu sei que você gosta Bate-se cara no drill, bate-se cara no drill Bate-se cara no drill, bate-se cara no drill e ver no Oh, 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 oh Vai sair caralho, caralho, caralho Em base 3, 2, 1 Mano, satisfação, primeiro de tudo Vou contar de você mano, muita rima, eu vou tirar em conteúdo Calma, calma meu parceiro, agora mano eu venho Primeiro de tudo mano, cê sabe que eu cobro o seu desempenho Mas em questão de fazer rima fruta, cê sabe que eu vou avante Você tem que liberar pra fazer sua rima, eu sou uma fonte de ponte Eu não posso falhar, mano eu não posso perder, você sabe que tem intriga Eu vejo nenhum, mano, que quando você vai rimar, tá com frio na barriga Tranquilidade, mano, pode ficar bem calminho Sabe que agora eu chego fazendo a rima, com a mão já batendo sininho Porque Guilherme chegando, fazendo o verso aqui Com amor, pode vir, você pode vir, a pata é esse bobia, vem apresentador Satisfação, tranquilidade é minha quebrada, eu exalto Eu sou de Itapira, bonde das casinhas no interior de São Paulo E o bagulho tá louco meu mano, tá ligado que aqui é nós Primeiramente você tem que aprender a rimar, respeitando o espaço de voz Tá ligado meu mano que o bagulho tá louco, mais ou menos assim São mais de mil motivos mano, que me motivou tá aqui Quebrada esse cara que parece que fala que é MC Mandou, 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 mandou Só temporada e não atendi Tá ligado meu mano que é só, vou de temporada Ah, e o bagulho tá louco meu mano, primeiro round já volta pra casa E o bagulho tá louco, e o Melquinho te amassa Tá ligado que nós em brasa, brasa Então, pode ir embora pra sua casa, vaza Primeiro round foi pra conta pela ordem, barulho para Guida Sul Barulho para Melquinho 1 a 0, Melquinho, Melquinho terminou, volta Aí ó, fala agora fi, ó, nem precisou de mim Vai DJ, sorte Vai DJ, sorte Tá ligado meu mano que agora eu vou voltando mais agressivo Que o bagulho tá louco, se for flow, eu tenho mais de 1kg Tá ligado meu mano, pode ir treinando Tá ligado e não passa E o bagulho tá louco, é muito flow que vai jogar na sua cara E cê tá ligado meu mano, pode pensar, pode repensar também Porque o bagulho aqui já tá louco, pega a decorada E até a nota de 100 Tá ligado eu vou além, que o bagulho aqui é sem limite Pode vir que eu vou te amassar, tá ligado nesse beat Ah, tá ligado meu mano que o bagulho tá foda E você que apanha, tá de laranja Tá ligado pra você Mas nesse flowzinho chato Cê sabe meu mano, você desanima Você tem 1kg de flow Você não dá show Mas Vondô tem uma grama de rima Fica foda Complicado Aliado Vou te explicar Você tem meu motivo pra tá aqui Eu só tenho um pra te matar Isso que é foda, tá mó complicado Calma, calma Vou bem facinho Mano, esse cara tá pensando que ele é bom Você sabe, agora é mansinho Mano, você tá falando que é seu Isso, faço de fala Mas você tá roubando Mano, a minha cultura Respeita que esse é o quintal da minha casa Já era A questão de fazer rima Você não pegou Infelizmente, né mano Agora você deu caô Agora já pereceu Porque esse cara aqui é plebeu Sabe que agora eu não sou Morpheu Ficou do lado dele, né apresentador Então do lado dele você se fudeu Por mim deu Melquinho Aê, terceiro round Quem começa? Melquinho na voz Bate volta DJ Quando você quiser Você aperta o play Sorta nóis Bota a mão pro alto aí Minha família Vamos continuar fazendo barulho Continua mandando energia Que o bagulho tá bonito Tá lindo e tá pesado Bota a mão pro alto Bota a mão pro alto Cadê o bruninho? Cadê o bruninho? Quero ver matar ele Quero ver matar ele E eu quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Tá ligado meu mano Que o bagulho é louco É só sequência de papo Tá ligado meu mano Que eu gosto de ser o número um Tá ligado meu mano Pra matar você eu preciso só de um segundo Tá ligado que eu vou seguindo É de Itavira pro mundo Tá ligado meu mano Que meu flow Tá ligado que embrasa Agora eu vou te amassar E mandando aqui na sua casa E cê tá ligado meu mano Que o bagulho tá louco Eu não tô de brincadeira Agora eu vou te amassar E vou te pitar Nessa panela que é frigideira É frigideira Calmou, calmou Você tá de caô Em questão de fazer rima Mano cê é aluno No resumo eu sou professor Esse cara tentou fazer rima Desculpa né mano Você só devora Cê gosta de ser o primeiro Eu sou verdadeiro Você é o primeiro a ir fora Tchau Agora esse cara Tá pensando que é zica Cê não se identifica A rima mais zica Desculpa né mano Que agora Eu chego fazendo meu improvisado Mano você tá moscando Eu gosto de forno Comigo a batata tá sando A batata tá sando Tá ligado meu mano Segura esse refrão Eu deparar pra você Mano Cê tá aonde na fila do pão Tá ligado que eu tô no corre aqui Tá ligado A matar o pau Demorei pra lançar Mano é sem exceção Essa flow Passa para no chão Cala a boca Porque esse cara aqui É fraco É mó prepotente Eu não seguro um refrão Seguro o refil Pra limpar a forra Do dente do cara Que não manda mais nada No improvisado Que eu faço papel Fã em legal de SP É refrão Pode chamar o refil Pode chamar o revel Pode chamar o refil Pode chamar Até a coisa que você inventar Se o bagulho aqui Já tá louco Meu mano Cê tem que prender a rimar Cê tá ligado Que o bagulho é louco Melquinho é bravo E vai te amassar Pode treinar Mais um pouquinho Porque só esse pouquinho Aí não vai dar Chama a atenção Calma que agora Eu chego fazendo moleque Mantendo a improvisação Não desmereço Não é meu tropeço Cê pode amassar Mas é algo de esparrego Eu sou massa de bolo Quanto mais você me ama Massa amigo Eu cresço Tá ligado Tá ligado meu mano Que o bagulho tá louco Esse vezinho aí Tá de caô Amassa de bolo Hoje meu mano Diz a dor Diz a dor Tá ligado Que o mundo tem azedou É massa de bolo Não é desenrolo Desculpa né mano Eu vou te explicar É tipo caô Leviatã Te matei Quando rá rá Te foda E passei Não manda nada Tudo bem Hoje você perdeu Não foi além Tem que ficar amigo Tenta uma vez que vem Eu não entendi por que que eu fui alvo disso Eu entendi É só pra fazer a rima Tá vendo mano É só pra fazer a rima Carai Aê Tá na mão de vocês Vocês ouviram vocês Decidem barulho para Melquinho Barulho para Guidaçu Dois a um Vai tarulho para batalha Minha família